Bom atendimento, máquinas à pronta entrega, a segurança de comprar numa empresa que já tem a tradição no mercado. Quantos anos já? 14 anos no mercado, 8 anos no Shop Tour. Só MC Grown pode oferecer ao comprador que você precisa, no preço que você quer, com a garantia e obrigação de qualquer um oferecer. Olha só, e tem mais uma, gente. www.adoravocê.com.br Você acessa o site, faz uma surpresa pro seu pai. E a MC Grown fará uma surpresa pra você. Acesse e confira. Não perca, e tem ofertas na loja. A gente vai conferir essa aqui. É um Paint 1 4, completinho, com multimídia, com gravador de CD, saindo por apenas R$ 1.999 à vista, ou 25 parcelas, R$ 130 mensais. É claro, tem pacote, você pode escolher à vontade a sua configuração aqui na MC Grown. Vamos lá, Tato Aperro, a Vagem Grande, 14, telefone... 61909500. Vila Prudente. A Avenida Professor Liza Inácio de Aramelo, 1526, telefone 63470299. E Santana? A Avenida Brasley, 1956, telefone 6979-8877. MC Grown. Vem a buscar o seu.